Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga! Mundo! Tá, 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 tá Já, onde você tá? Eu tô escondido, Cris Ah, não descura aqui o documento Tá escuro? Não, o que que é isso, Cris? Como assim? O que que foi? O que é o primeiro lugar que você veio é aqui? Você acabou de sair? Eu vi um cara passando na minha frente, assim, azul Fiz barulho, papã Eu já tava aqui, foi outro vagabundo Eu vi um cara entrando aqui e saindo, velho Que o arroba me denunciou É, né? Então, Cris, bom? Tá bom, como é que você tá? Conta aí, como que tá a sua vida de sticker? Vamos me explorar, vamos ajudar a explorar esse mapa Porque tá muito escuro, eu tô com medo Já joguei esse mapa antes, mas não assim de noite Ok, então vamos, mas eu vou na frente como Ryder, hein? Eu tenho uma ideia melhor, a gente pode ficar na mesma família Não, mas a mesma família, sabe? É complicado, velho É complicado ficar na mesma família, Cris, eu não gosto, não Ok, vai, me ajuda a iluminar Ai Me ajuda a iluminar, que vagabundo, tá escuro, né? Sim, tá escuro aqui, vai ficar, vai ficar tudo um breu o negócio Ó, veio um vagabundo Tem um cachorro morto aqui, Cris Como assim, um cachorro morto? Cadê? Aqui embaixo Ah, olha Olha É dois Tem um cara Era um cara Sei lá, velho Sei lá, você tá passando Tem dois Tem um de cá também, ó Vamos ver se tem alguém na água Pô, cachorrinho O que aconteceu com você? Olha só Olha Tudo bom, cara? Olha, veio pra mim, que vagabundo Correu não Eu fui fugir, ele não viu que eu tava do lado Vamos ver do outro lado aqui Aqui nada Aqui não tem nada Aqui também não tem nada Tem uma parede invisível aqui Tem um creeper dormindo embaixo d'água, Cris Muito bom essa água, então, hein? Submarino esse treco, perigoso, viu? Nossa, mano, esse mapa aqui de noite deve ser bom de esconder, hein? Como será que a gente vai ficar em cima do telhado? Bacana Ah, o cara tá em cima do telhado Sim, eu tô vendo ele já Toma, pezinho, vai Vai lá Você tem que subir pro outro lado, porque acho que tá atrapalhando aí Isso Vai, vai Não foi, não? Você caiu? Não foi Acho melhor pra você subir Mas melhor pra você subir Eu tô atrapalhando aí que eu vou subir, vai Ai, merda, não consigo subir, você vai sair da água, mano Vai, tá bem Aqui, agachei Caraca, tá dando umas loucuras loucas Ué? Ok Vem cá, cara Vamos subir, vamos subir na água Pô, subir na água, não Subi no telhado Será que dá pra subir aqui? Errou Eu não sei Ok, eu nasci, vamos lá, Cris Ai, meu Deus Eu não sei onde eu tô Eu também não Ah, eu nasci em cima do muro praticamente já Ai, que de noitão que tá aqui Ai, meu Deus do céu Tem um Com o Enderman aqui já Ah, não Eu caí no buraco, velho Buraco do Enderman? Putz, velho Caí no buraco, capeta Isso sim Ok, eu subi no telhado, Cris Ah Droga, eu vou fazer parte do outro time já, já Não gosto do outro time, não Eu prefiro esse time que a gente tá, Cris Droga Eu tô preso aqui Você caiu no buraco que não tem como sair? É Eu acho que não tem, não Como assim? Sala secreta aqui Oh Cris achou um lugar bacana pra esconder Sala secreta Geralmente, aqui é secreto Pouco de gente conhece, né? Porque senão não seria secreto Que tem uma tocha Iluminando Olha Uma tocha falando Onde isso vai? Olha Aqui 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 Nossa, eu tô escutando alguém fazendo barulho de quebrando alguma coisa E alguém dando água Muito, muito esconderijo isso Tem só uma porta aqui Ah não, mas essa porta é Pode ser que engane Eu tô vendo o Seeker, ele tá lá em cima Fecha a porta Fecha a porta, maldito Isso Como tá de noite, pode ser que confunda as pessoas Vamos ver Talvez cole, hein Dois minutos Tô vendo O Seeker tá Não Será que ele me viu? Ele me viu em cima da casa, Cris Vai tentar subir Errou Caraca Ele sabe como é que sobe aqui, eu não gosto Isso, vai ficar todo mundo distraído com o Jean Enquanto eu ganho aqui livremente Que Seeker ruim Você é ruim, cara Você não consegue subir aqui Errou Ele é ruim mesmo Tô ouvindo passos Deve ser alguém tentando Me pegar Eu tô vendo um Ryder lá em cima Ele tá correndo O que é aquilo? Nossa, o Seeker, velho Acho que eu não sei como é que chega aqui não, Cris Não? Ele sabe mais ou menos Porque ele tentou pular duas vezes Pelaquela parada lá e existiu Agora ele tá tentando achar outro lugar Mas foi pular que você subiu Sim Só que ele não conseguiu não É você? Não, né? Não Sabe por que eu tô errando? Pula Acho que é eu Ah, gabundo Não, não sei Você tá perguntando Conseguiu Ah, fui pego Não, é que Você tava fazendo muitas perguntas, sabe? Falei Por que você tá fazendo tanta pergunta assim? Geralmente quando o Griselcic Ele começa a fazer essas perguntas Tem outro lugar pra subir? Tá bom Olha o Jean ali Oi, Jean Olha onde? Olha onde? É só pra ganhar tempo Ah, é? Você escutou isso? Isso o quê? Isso aí Quebrando tudo Tem alguém quebrando tudo, velho Nossa Esse mapa aqui é meio que de terror, velho De noite, né? Ah, eu vou ganhar Sim Cheio de creeper E eu nem ouvi o Jean quebrando os vidros Caraca, você tá longe então, velho Get out of here Caraca Geraldo, eu referi a você Ah, ganhei Tá bom, Jean? Olha aqui Caraca, eu sabia que você tava por aqui Ai Olha Que bolado aqui, ó Ok Ok Nossa, o Enderman aqui Agora eu vi o buraco que o Chris caiu Caraca, que treco sinistro Ok Vamos esconder lá, Chris Tô indo Caraca Escondi já Tô aqui Você consegue achar onde é? Não Você viu onde era o buraco ou não? Não Eu vi que você saiu de algum lugar aqui Ah, achei o buraco Ei Como é que fecha o buraco, Chris? Ué Ele fecha sozinho? Sim Ai, meu Deus Aqui, fechou Tem que ir aqui não Eu vou pra aí Vai ver como é que tu é o Seeker Escondi de outro lugar Esse sim Tô achando que você é o Seeker, Chris Por que eu sei o Seeker de novo? Por que você não tá aqui? De novo seria sacanagem, né, velho? Pô, de novo? Pô, esse mapa de noite é muito sinistro, velho Sim, tem uns Creeper mortos embaixo d'água Uns Enderman Teve um lugar que eu passei aqueles barulhos de Enderman Sim, eu passei também, por isso, cara Caraca Você tá aqui embaixo? Você tá aqui embaixo? Eu não gosto de ir aqui embaixo, não Ah, não Lá em cima foi Ah, por quê? Você tá aí embaixo, é? Não, eu tô aqui em cima Sai daqui, Chris Sai daqui Vamos negociar Vamos negociar Jean, eu tô com dificuldade Eu não queria te pegar Mas eu não tô achando ninguém lá em cima Eu preciso que você me ajude Não Não quero ajudar, não Sim, me ajuda Vamos negociar, Chris Vamos ficar lá Tá, então fica parado Fica parado Aí, 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 ó Fica parado Fica parado, só vou te pegar Ok Então, tá de noite Aqui, a tocha Eu te dou uma tocha Tá escuro Se você conseguir arrancar ela pra eles Me dá, eu aceito Só falta eu É, lá de noite Pois é, meus minos são bons É tão bom esses minos Que eu não peguei eles Viu? Ele passou direto, Chris Atrás de você Ó, eles são tão bons Que eu não peguei eles Mas assim, tipo Eles foram pegos Hã? Caraca, você é bom, hein, Chris Caraca, velho Que ruim que foi isso que passou aqui, velho Passou atrás de você, Chris Pois é Então, já que você tem pra oferecer aí É essa tocha Eu te dou ela Deixa você pegar ela Tá escutando esse barulho? É o que eu tô escutando É eu que tô fazendo Ah, é Tá bom? Eu vou quitar a tocha nenhuma É minha agora Sai daqui Minha tocha Meu